Olá pessoal, mais uma resenha do Jornal Multinotícias e hoje, né Adelmo, é o momento especial, dia especial 15 de maio de 2019, completando o que? 4 anos na Clínica Santa Mônica. Foi 5 anos atrás que você conheceu a Clínica Santa Mônica e a Clínica Santa Mônica, Adelmo, você é até suspeito falar que você tem praticado seu esporte com apoio e patrocínio da Clínica Santa Mônica, não é verdade? É isso mesmo, Renil, meu nome é Adelmo Maratonista e eu estou aqui hoje para parabenizar a Clínica Santa Mônica pelos 4 anos de inauguração e serviço prestado para a comunidade de Águas Lindas. Foi 15 de maio de 2015, completando 4 anos. Eu falei 5 anos porque o Adelmo, já muito antes da inauguração da Clínica Santa Mônica, você já recebe, você tem um apoio do Dr. Lucas, que vem acreditando no esporte da Clínica. Então, foi em 2014 quando eu comecei a disputar o Circuito Nacional de Corrida de Rua, que era em todo o estado do Brasil e eu estava precisando de patrocínio para custar essas viagens. E aí conheci o Dr. Lucas através do Rafael, que me apresentou, e aí apresentei o projeto e o mesmo imediatamente já apoiou. Até mesmo antes da Clínica ser inaugurada, ele já acreditou no meu projeto, no qual eu fui quarto colocado do Brasil, chegando aí entre os quatro melhor, sendo contemplado pela Caixa Econômica, com o programa Bolsa Atleta, onde eu dei continuidade aos trabalhos no atletismo e com parceria com a Clínica Santa Mônica. E hoje, através dessa iniciativa, a Clínica Santa Mônica compartilhou, ajudando outras modalidades, o Karatê, o futebol, o sujeito social. O Dr. Lucas está sempre atento, ajudando dentro das suas condições. E também realizamos a primeira corrida em 2017, que foi a Corrida Outubro Rosa. E em 2018 também realizamos a segunda edição, que foi... Novembro Azul, né? É, Outubro Rosa, Novembro Azul, tudo junto. E já estamos aí pronto para realizar a de 2019, que é 13 de outubro, já tem data, né? E também, Rio, quero parabenizar também o Jornal Multinotício, através da sua pessoa, por ter nos dado cobertura desse evento, né? Que foi... fez uma cobertura brilhante, né? Para divulgar para o público. E também teve a Corrida do Ciclismo, que foi do nosso amigo conhecido como mexicano, né? Que é um excelente atleta da cidade, que preocupado também em promover essa modalidade. Teve a procura grande, ele foi e levou o projeto do Dr. Lucas e ele realizou já a segunda edição, que eu acredito que já vai estar na terceira esse ano também, com apoio da Clínica Santa Mônica. E também, Adel, a gente não pode esquecer da peneira, né? Que foi realizada aqui em Águas Lindas, também com apoio da Clínica Santa Mônica, que levou 10 atletas, 10 jogadores para treinar e disputar campeonato aí em Goiás, né, Adel? Exatamente. Bem lembrado, através do grupo coletivo, né? Tivemos essa iniciativa com o apoio da Clínica Santa Mônica. E hoje os meninos estão disputando lá na América de Morrinhos. E o que a gente tem é só agradecer a Deus por ter um empresário, né? Com essa... Olha, com esse olhar... É, com a humanidade, a resposta dos atletas. E é que nem você falou sobre a ação social, que é feita todo domingo, né? O último domingo do mês, viu, gente? É feita uma ação social inteiramente gratuito em todos os bairros. Todo domingo, no último domingo do mês, é feita num bairro diferente, né, Adel? Exatamente. É feito para poder abranger aí o atendimento à comunidade que tanto necessita. E é uma maneira também da Clínica Santa Mônica estar agradecendo por ter sido bem recebido em nossa cidade, né, Adel? Exatamente. E outro também que a gente tem que frisar é a questão das palestras nos bairros, né? Na qual eu acompanhei, teve início no empalgo, né? E hoje já vai para mais de 150 palestras ministradas nos bairros, né? Nos setores, através do doutor Lucas, né? Que essas informações são muito importantes. E da doutora Fernanda, né? Esse casal que realmente acreditou e investiu aqui na cidade, gerando emprego também, né, Adel? É, eu admiro muito a pessoa do doutor Lucas, da doutora Fernanda, de estarem preocupados com esse povo, porque muitos poderiam fazer isso, mas eles abrem mão do conforto, né? Por exemplo, dos filhos, e vai levar saúde nos bairros. E a comunidade agradece, a gente vê que a comunidade está aderindo, né? A demanda, o pedido, são bastante... É, e você vê que isso é bíblico, né, Adelmo? Ajudar o próximo, isso é bíblico e é isso que Jesus nos ensina, né? Ajudar o próximo. Então, essa pessoa hoje, o doutor Lucas fala aqui, que a maneira de ela agradecer a comunidade, é ele retribuindo aí o que Deus o abençoou, viu, doutor Lucas? Você está de parabéns à sua esposa também, de estar retribuindo e fazendo o bem para o próximo, né? O senhor está de parabéns à sua esposa e à Clínica Santa Mônica, né, Adelmo? Exatamente. Então, parabéns à Clínica Santa Mônica, feliz aniversário, 4 anos de vida, né? E que vem muitos. E que vem muitos, e vem muitas ações sociais, e muito apoio ao esporte, ao atleta. O Adelmo falou tudo isso, porque ela é uma figura viva, né, desse resultado, desse apoio que vem recebendo da Clínica Santa Mônica. Eu sou muito grato por isso. E do doutor Lucas. Por isso que a gente abriu esse momento aqui, esse vídeo, para agradecer, né, Adelmo? Exatamente. E é que nem fala o doutor Lucas. Dentro dos pilares da Santa Mônica, está a valorização da comunidade. Então, está recebendo para fazer os exames, mas está atribuindo com a maior sociedade, que é ministrando palestra, investindo nos projetos sociais, ajudando o atleta. Porque hoje em Águas Lindas, nós somos referência. A demanda é muito grande no esporte. Então, tem sempre um maratonista precisando de ajuda. É verdade. Taekwondo, futebol, karatê, ciclismo. E eu vejo o empenho do doutor Lucas, preocupado com essa demanda. E está sempre ajudando no que pode. Então, isso é muito bom. E que as outras empresas também, tenham essa iniciativa. Siga o caminho bom, né? Para que tenha mais atletas, talentos. Porque investindo nos atletas, você está investindo no sonho. E tirando também as crianças, os jovens, do mundo ocioso das rodas. Os caminhos errados. Então, está dando ali mais uma oportunidade para que eles consigam os objetivos. E a sociedade agradece também, né? Muito bem. Então, uma salva de palmas aí. Um abraço. E feliz aniversário quinto é Santa única. E também feliz aniversário para a doutora Fernanda, né? Ah, é. Feliz aniversário para a doutora Fernanda, né? Parabéns, doutora Fernanda. Parabéns. E Deus abençoe a sua saúde, paz. Parabéns. Parabéns. Não vou chamar a senhora porque é uma jovem, né? Mas, senhora pelo respeito. Doutor Fernanda, um abraço.